Vai ser sepultado hoje em Ribeirão Preto o corpo do jogador de futebol Felipe Diogo Bernardes Ferreira, conhecido como Felipe Favela. Ele foi atingido por vários tiros. Felipe tinha 21 anos, era atacante da equipe do São Bernardo e também jogava no futebol amador de Ribeirão Preto no interior de São Paulo. Pelo menos dois boletins de ocorrência contra o jogador por violência doméstica foram registrados recentemente. A polícia investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso.